Estamos de volta com o nosso papo com café maravilhoso, sempre com muitas delícias do nosso Espaço Gula Café do Coração. Aliás, por falar em delícias, elas devem receber um reforço muito grande ainda neste mês de setembro. Você não perde nada por esperar. Daqui a pouquinho vai entrar no ar o site do Espaço Gula Café, uma página super moderna. E tanto é verdade que você vai conseguir fazer o seu pedido de pratos exclusivos com a assinatura do Espaço Gula Café através desta página do Gula Café. Neste mês de setembro, você fica de antena aí com a FWTV e você vai saber já já. Enquanto isso, é para cá se deliciar com os muitos pratos que o Gula Café oferece para você. Dito isso, voltamos aqui ao nosso assunto sobre o Santuário Tabor Porta do Céu, da Mãe Três Vezes Admirável de Schenster e do movimento de Schenster propriamente em Frederico e na Diocese de Frederico. Falávamos então, para fechar o bloco anterior, que neste nós trataríamos a respeito do Padre José Kentenich, que é conhecido por todos no movimento. A irmã Elisa está aqui, também a Lia, que é dirigente diocesana, que no meio do movimento, Padre José é conhecido como pai fundador. Mas quem é propriamente o Padre José Kentenich, irmã? Então, o Padre José Kentenich, ele, nós o chamamos de pai e fundador. Ele tem esses dois títulos que se completam. Pai, porque todas as comunidades, todos os movimentos, tem alguém que está à frente. E essa pessoa que está à frente, representa uma autoridade, não é? Mas também pode ser representante de Deus para, no nosso caso, para o movimento. E nós realmente vemos na pessoa do Padre Kentenich, um pai espiritual. Ele próprio, assim, o desejou de ser transparente de Deus. Por isso, o seu carisma é mariano, patrocêntrico, não é? Ele tem essas duas características. Ele, por seu grande amor a Maria, nos deixou isto como herança. Ele sempre procurou mostrar a posição da Mãe de Deus em relação a Cristo, como companheira e auxiliar permanente de Jesus, não é? Por isso, esse carisma mariano tem o seu contributo para a igreja, não é? E o carisma patrocêntrico é, então, ele próprio ser o transparente de Deus para todos, para toda a sua família de Xanxta. Perfeito. E o Padre Kentenich é beato, é santo? Qual o processo que tramita? Na verdade, o Padre Kentenich ainda não é beato, ainda não é santo. Está em processo de canonização, de beatificação, na verdade. E o processo já está sendo tramitado, só que é um processo longo, não é? E ainda precisamos que ele se torne mais conhecido para que o processo possa realmente avançar, não é? Mas estamos a caminho, não é, irmã? Estamos trabalhando para isso, não é? Ele precisa se tornar ainda mais conhecido pelas pessoas, não é? Ele é muito pouco conhecido ainda e para esse processo, no caso, ter a sua validade, digamos assim, para ter a sua importância dentro da sua missão para a igreja, ele deve tornar-se mais conhecido. Precisa também de milagres, não é? A gente sabe de muitos, de muitos casos, de muitas histórias, muitas pessoas que trazem a público os acontecimentos nas suas vidas, que fazem pedidos, que pedem a intercessão do Pai Fundador e que conseguem alcançar grandes milagres. Mas isso também é uma grande contribuição para esse processo, para ele se concretizar realmente, não é? Precisamos de milagres. Perfeito. Irmã, Elia, a questão ainda do Padre Kendritch, foi perguntado aqui quem é o Padre Kendritch e propriamente em vida quem ele foi? Então, na verdade, ele foi o fundador da obra internacional de Schoenstatt, não é? Ele teve uma infância, assim, já bastante marcada, também por sofrimentos, não é? Porque a mãe dele teve que deixá-lo num orfanato já pequeno, mas ali aconteceu algo muito importante que nós consideramos como já uma primeira consagração do Padre Kendritch e a Nossa Senhora. Porque a mãe dele o levou, antes de deixá-lo no orfanato, ela levou o Padre Kendritch diante de uma imagem de Nossa Senhora, entregou a sua correntinha de ouro, uma cruzinha, né? Aquela era a lembrança da sua primeira comunhão, ela entregou a Nossa Senhora com o pedido de que Nossa Senhora passasse a tomar conta do Padre Kendritch. E, realmente, o Padre Kendritch tinha, na altura, nove anos e ele tomou isso muito a sério. Foi pra ele um ato de entrega mesmo à Nossa Senhora. E, a partir daí, ele cultivou muito essa proximidade com Maria, não é? E ela foi, então, a grande companhia dele ao longo de toda a sua vida. Tanto que, depois, mais tarde, quando ele já era sacerdote, ele procurou passar este amor que ele tinha à Nossa Senhora a todas as pessoas que lhe eram confiadas, não é? E sempre foi mostrando que nós devemos ter muita confiança em Maria, porque ela tem um poder intercessor muito grande, não é? E, tanto que, então, ele foi o primeiro a selar a aliança com Maria. E todos os que, então, passam a fazer parte do movimento, selam também a aliança com Nossa Senhora. Na verdade, não é uma nova aliança, mas é incluir-se nesta aliança que ele selou com Nossa Senhora. Então, ele realmente nos ensina a viver em aliança com Maria. Que é esse o nosso caminho de santidade, é unido a Maria, sempre seguindo o seu exemplo. Então, essa herança que ele nos deixou foi muito nesse sentido. Perfeito, maravilha. Papo com Café, estamos dando um rápido passeio, um breve passeio, na história do Santuário de Schenster, propriamente, onde ele nasceu, quem criou, quem teve essa missão de propagar pelo mundo. E no próximo bloco, ou a partir do próximo bloco, então, nós vamos tratar mais e melhor a respeito do Santuário Tabor Porta do Céu de Frederico Westphalen e suas atividades. E, para tanto, estão aqui a irmã Elisa e também a Lia, que trarão algumas informações. Evidentemente, que nós não vamos poder traduzir tudo o que envolve o Santuário Tabor Porta do Céu nesse rápido bate-papo, não é mesmo? Mas, de certa forma, para que você, do outro lado, tenha uma ideia, em especial, sobre as visitações que acontecem aos finais de semana, qual deveria ser realmente o objetivo dessas visitações e assim por diante. Daqui a pouquinho, nós vamos tratar a esse respeito. Você fica aí.